Oh Goiás! Oh Goiás! Oh... Oh... Ye, monja com seus encantos Boas chuvas de prata São mais águas de oxalá Canta a boa passarinha Eu ouvi um lindo canto De mamãe sereia no fundo do mar Canta a boa passarinha Eu ouvi um lindo canto de mama e sereia no fundo do mar E manja tem seus mistérios Enganou os inimigos com seus espelhos na beira do mar E manja tem seus mistérios Enganou os inimigos com seus espelhos na beira do mar Que manja com seus encantos Suas chuvas de prata são mais águas de Oxalá Que manja com seus encantos Suas chuvas de prata são mais águas de Oxalá Canta boa passarinho Eu ouvi um lindo canto de mama e sereia no fundo do mar Canta boa passarinho Eu ouvi um lindo canto de mama e sereia no fundo do mar E manja tem seus mistérios Enganou os inimigos com seus espelhos na beira do mar E manja tem seus mistérios Enganou os inimigos com seus espelhos na beira do mar E manja com seus encantos Suas chuvas de prata são mais águas de Oxalá E manja com seus espelhos na beira do mar E manja com seus espelhos na beira do mar E manja com seus encantos E manja com seus encantos Suas chuvas de prata são mais águas de Oxalá 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 Amém.